Bom, amigos, boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal de NoCéu. Peço que deixe o joinha, peço que deixe o like. E informações geológicas. O vulcão Krakatau, de 813 metros de altura, parece que está se manifestando para a interrupção. Estou diante do site Volcano. Então mostra, na data de hoje, 23 de abril de 2022, aviso de cinzas vulcânicas. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, que demonstra, sim, em atividade. Não sei se eu posso já dizer que já está explodindo, mas são sinais de que ele vai entrar em erupção. Então vemos aí o vulcão, o Krakatau. O Krakatau é muito poderoso, muito violento. E já causou muitos problemas no passado. Então vemos aí uma coluna de cinzas, tá? Talvez seja uma erupção infusiva, né? Não explosiva ainda. Mas vamos ficar de olhos nesse vulcão. Ele no passado já provocou tsunamis. E é um dos vulcões mais temidos do planeta, né? Então hoje aí, sabadão, né? Então, sabadão, temos aí a atividade geológica que não para. Inclusive até mesmo, parece que houve um tremor na Bósnia, né? De seis pontas de uma coisa, destruiu muita coisa por lá. E agora temos aí o Krakatau também mostrando a atividade, né? Vemos aí imagens impressionantes do vulcão Krakatau. Imagens impressionantes. E eu espero que fique só nisso, né? Eu espero que não gere nenhum problema, tá? Então é isso. Quem gostou das informações, não esqueça do like, não esqueça do joinha, tá ok? Assim que eu tiver um tempinho, eu vou reportar, fazer vídeos sobre o que aconteceu no Paraná. Quem mora no Paraná aí, tá de... serve de testemunha. Chufou bastante, né? Aconteceu um temporal terrível, né? Muita chuva, granizo, né? Tem mesmo granizo fora de época. Tem muita distribuição por lá. Abraço e até mais.